Vamos voltar a pilantrar Deixa comigo Uma musiquinha pra machucar os corações Em 64, nasceu simoninha E logo em seguida, esse moral Foi contratado pelo ar Deber o de São Paulo Deber o de São Paulo Com a ajuda do seu amigo Campos inteiras Simona conquistou o público E foi contratado pelo ar Deber o de São Paulo Deber o de São Paulo A religião é o do de São A religião é o do de São Paulo E agora vamos levar o meu grande prazer Desenvolve o meu irmãozinho supergadoso Meu somos real, bicho! Olha aí, brotinhos, deixa cair, malandro! Mogérita Mérita 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 O mentinho do meu amor E esqueçam Piçalo Um chapéu de louvo é ver um chapéuzinho de maio. Chapéuzinho desse meu, meu louvo do mar se me rendeu. A ver vocês que louvam, não tem mais um papel de louvo. Só posso lhe dizer que eu tenho agora paz. Louvo na coleira que não janta nunca mais. Um louvo na coleira que... Um louvo na coleira que... Um louvo na coleira que não janta nunca mais. Louvo na coleira que não janta nunca mais. Um chapéu com um dia que não janta nunca mais. Cavalheiros! Muito bem, Cavaleiros! Aquele lugar, simplesmente Aquele lugar, só quem está aqui, simplesmente Aquele lugar, eu te adorei Meu pé, meu pé, de chacaranda Uma vez, eu te adorei Outra vez, nossa senhora Aquele lugar, só quem está aqui E não, eu nem vou ver o meu pé, eu quero te acarantar Uma vez que eu vou beber, outra vez que eu vou arragar Chumiga, chumiga, chumiga Vamos voltar a pilantrar Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia